Dói ala xê zai xó de xê Dinda mora iru rani Dói ala xê zai xó de xê Dinda mora iru rani Goation Tom, monte a Dói ala xê Dói ala xê zai xó de xê Dindamora Iruhani Da ela chega e já deixa Dindamora Iruhani Aumere mohe lobe mohe Nangabunar pique chore Dindare tordarenare gare Michara dil mubali Shako shale sharbo sharta Sharbo zivere moro batta Dibethe paramla pata Janogi na jani Mata sharmo jhai kato ra Dari ma chai raya dhara Aksharae dhudhe dhara Andharedhe chandoni Da ela chega e já deixa Dindamora Iruhani Da ela chega e já deixa Dindamora Iruhani Dindamora Iruhani Dindamora Iruhani Dindamora Iruhani Iruhani Dindamora Iruhani Dindamora Iruhani Amém. 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 Amém.